Eu pretendo fazer diferente e não decepcionar e arrebentar e mostrar para que eu vim aqui representando o meu Brasil. Seja bem-vindo no Terceira Dimensão de hoje, destaque para um dos artistas que atuou no bailão durante as festas sanjoaninas, Nego do Borel, em La Terceira, foi o palco de arranque da sua primeira tour pela Europa. Com apenas 26 anos, o seu espetáculo está em lotação esgotada no Brasil. Movido pela música, junta o estilo funk à gingada latina e faz sucesso. Nego do Borel pisa pela primeira vez nos palcos da Europa e a Ilha Terceira foi o arranque da tour. O cantor brasileiro confessa que este momento é o realizar de um sonho. É a primeira vez que eu estou na Europa, estou com uma expectativa enorme, estou muito feliz. É uma sensação inexplicável, sabe? Até quando eu cheguei em Lisboa, no aeroporto, eu já senti uma energia boa, já senti uma energia positiva. E estou animado, se Deus quiser vai dar tudo certo, Deus quer. Eu não esperava tanta gente que gostasse de mim, tão longe de onde eu moro. E vamos embora, eu pretendo dar o meu melhor e quebrar tudo. Com uma energia contagiante em palco, Nego do Borel era um dos artistas mais esperados das Sanjoaninas. Facto comprovado pela moldura humana no cerrado do Bailão. Momentos antes do espetáculo começar, o cantor prometeu um concerto diferente. Podem esperar um show diferenciado de todos que os portugueses já viram, os brasileiros que estão aqui. Quem é brasileiro e já foi lá no meu show no Brasil sabe como é que é. Eu pretendo fazer diferente e não decepcionar e arrebentar e mostrar para que eu vim aqui representando o meu Brasil. O cantor brasileiro teve a oportunidade de se juntar a David Carreira na música Minha Cama, lançada no mês de junho. Um single que mistura a cultura e as influências dos artistas. O David Carreira, cara, eu conheci esse moleque, esse grande cantor. Cara, me apaixonei por esse moleque, que é um moleque muito gente boa, da melhor qualidade. Estou muito feliz de poder ter gravado com ele, cara. Um dos nomes de Portugal muito fortes, que ele é bem conhecido, bem famoso no Brasil. Muitas pessoas conhecem ele. E quero agradecer e já recebi muitos resultados positivos aqui em Portugal. Todo mundo falando da música e tudo mais e eu tenho que cantar ela aí. É já no mês de agosto que o cantor irá gravar o seu novo DVD no Rio de Janeiro. Um trabalho que promete dar que falar. Então, dia 6 de agosto eu estou gravando o meu DVD agora, que eu creio, com certeza vai chegar aqui em Portugal. O DVD vai ser foda lá no Brasil. E pode esperar que tem muitas músicas boas, tem muitas participações boas. Muitas pessoas top do Brasil, cantores top 5 no Brasil irão gravar comigo. E é isso aí, quebrar tudo. De passagem pela Ilha Terceira, Nego do Burel confessa que pretende voltar. Ah, eu gostei da Ilha Terceira, cara, amei. Ainda mais o hotel que eu estou é encantador, é apaixonante. Eu estou à vista do meu quarto, eu pretendo voltar. Quando eu tirar minhas férias no Brasil, eu vou vir aqui dar um olhar. Durante as chanjoaninas foram muitos os artistas regionais, nacionais e internacionais a pisar o palco do bailão. The Gypsy Kings foram exemplo de uma outra grande noite de festa. É com a música brasileira que nos despedimos de mais um programa. O Terceira Dimensão regressa já amanhã. Até lá. O Terceira Dimensão regressa já amanhã.